Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o chefe e estamos aqui galera de volta no nosso querido JNStorm Galera, na sexta-feira aí, tá? Liberou aqui o evento, eu tô aqui na floresta, tá? Fazendo esse evento, vou explicar pra vocês como é que funciona, tá galera? Como é que funciona? Aqui, nesse camarada, você vai poder fazer o bolo arco-íris, tá? Você vai conversar com ele, pegar uma missãozinha, oferecer ajuda, tá? Ele pede um bolo de cada pra poder fazer o arco-íris, beleza? Você conseguir esses bolos de cada, esse aqui, esse aqui você vai fazer o bolo de morango, certo? Aqui eu vou fazer o bolo de chocolate, bolo de mirtilho, bolo de pitaia e bolo de manga, certo? Então, pra poder fazer esses bolos aqui, como é que funciona? Você vai conversar com eles, certo? Pegar uma missãozinha, precisa de 5 ingredientes secos e 5 úmidos e um saco de cobertura, certo? O saco de cobertura, na verdade, vai ser o de mirtilho, tá? Aqui não fala, mas é o de mirtilho que você precisa, tá galera? Pra você achar essas coberturas, galera, você vai oferecer ajuda aqui pra eles, tá? Eles vão dar uma missãozinha e tal, você vai matar 8 caras aqui, vou mostrar pra vocês. Eles ficam bem fáceis aqui pelo mapa, dá pra vocês achar eles de boa por aqui, tá galera? Deixa eu passar aqui, geralmente ficam alguns aqui, certo? Agora, esses caras aqui, certo? Se você não quiser pegar as missão, não precisa, tá galera? Porque é o seguinte, ele dropa aleatório o saco de cobertura, certo? Porque tem um cara do clã que tá matando aqui, ele vai dropar um saco de cobertura, certo? Nesses caras, você só consegue os sacos de cobertura, tá galera? Que são esses aqui, vou te mostrar pra vocês. Esses aqui ó, cobertura de morango nível 1, de manga, de chocolate, eu acho que eu só tenho... Ah, eu tenho o de mirtilho e eu tenho pitaya também, eu tenho todos. Esses aqui são ingredientes, esse aqui é o ingrediente seco. E esse aqui é o úmido, certo? Mas agora, agora, como é que eu faço pra conseguir esses ingredientes? Então, o ingrediente é o seguinte, você tem que rodar pelo mapa, certo? Eu vou tentar achar um aqui, pra gente ver como é que tá funcionando. Mostrar pra vocês como é que faz pra poder achar os ingredientes. Ah, cara, tá mudando de ti, mano. Sai, cara. Sai, bairro, me lêrga. Deixa eu fazer o evento. Aqui, tá vendo? Esses bandidos veteranos aqui, assim, tudo são do evento, tá galera? O evento vai ficar aí 16 dias, a partir de sexta-feira, né? Deve estar faltando poucos dias aí, pra poder... Falta aí que? Falta aí 15, eu acho, quer ver? 15 dias. Pra poder acabar. Vamos ver se a gente vai conseguir achar ele. Velho, o ingrediente, cara, é muito tenso de tá achando. Muito, muito, muito tenso, cara. Deixa eu pegar, tem um alfa. Deixa eu ver, isso aí a gente encontra. Cara, o foda, velho. Eu queria muito, muito mesmo, a pele. Tá, galera, mas pra gente conseguir, a pele, a gente precisa fazer todas as conquistas do evento. E os meninos estavam me falando, cara, que vai precisar de 5 mil ingredientes, velho. Vai ser tenso conseguir, nesse tanto, ontem eu fiquei umas duas horas pra poder conseguir 25 Doom. E, enquanto o outro, 21, cara. Vê se eu acho, velho. Cara, tá muito tenso de achar, velho. Onde eu peguei, do começo da floresta e fui indo, velho. Fui indo até o fim. Pra conseguir uns 10 ingredientes, mais ou menos. De cada, né. 10 ingredientes de cada. Aí, os caras já estão passando aqui. Vai ser meio intenso de achar. Vou pegar e vou mudar lá pra cima aqui. É onde que eu tô achando mais fácil. Onde a galerinha, muitas das, da, do pessoal não tá indo. Vou ter uns bichos mais fortes, tá. Vamos ver se lá a gente consegue achar alguma coisa. Vamos, vamos aqui pra cima. Certo. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Agora, a gente vai lá, pegar os ingredientes que a gente tem. Opa, eu acho que eu já achei um aqui, galera. Vendo aqui, ó. Ingrediente seco. Boa, mas vamos dar uma descida aqui. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa. Isso aí, gente. Já conseguiu, já mudou pra cá. Já achou um, cara. Isso aí, isso aí. Você viu como é que tá conseguindo? Como é que faz pra conseguir os ingredientes, galera? É bom olhar tudo, cara. Tem uns que só passam pela estrada. Certo. Eu gosto de entrar até nos becos, assim, pra poder dar uma olhada. Porque geralmente fica bastante nos becos, cara. Deixa eu ver aqui que não tem. Um desse sete lá no último, lá, pra gente dar uma olhada. Como é que se tem mais alguma coisa. Pra vocês verem como é que... Sem entender como é que tá o negócio, velho. Tá tenso. E tá geral andando, hein. Eu queria muito, cara, essa pele. Ali, ó. Tem outro aqui, ó. Tá vendo? Tem outro aqui, velho. Isso. E eu vou tentar o máximo. Certo, galera? Deixa eu matar esse cara aqui, pra vocês verem o que que ele dropa nele aqui, velho. Boa. Vamos lá, liquidar logo as caras, pra vocês verem o que dropa as coberturas, tá, galera. O evento, velho. Tá, tipo assim, tá bacana. Tem bastante coisa pra gente fazer nesse evento. Vou mostrar pra vocês as conquistas aqui, quando a gente tá lutando. Certo. E eu queria muito essa pele, porque essa pele é level 45, tá. Eu preciso completar 24 conquistas do tipo, dos 5 anos. Certo. Cada bicho desse aqui tem 5 conquistas. 4 conquistas, na verdade. Aqui eu tenho que comer 5 bols de chocolate. Aqui 10, 20, 50. Né. E... E assim, com todos. Certo. Velho. Só se eu comprar, mano. Só se eu comprar, aqui, ó. 4, 8, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Certo. Eu tenho que fazer essas conquistas dos bolos aqui. Tudo. Pra mim poder, tá fazendo aí, esse evento. Porque a gente acabou de matar aqui o bicho aqui. E tá aqui, ó. Cobertura de chocolate. Descer aqui um pouco aqui pra baixo, pra gente ver o que que a gente acha aqui embaixo. E ainda, pra ver se tem mais alguma coisa. Vou descarregar aqui, porque eu não tô andando muito armado, não, mano. Não tô andando muito armado. Ó, tem outro aqui. Tem outro aqui. E... Boa. E cada bolo, galera, também, o que que acontece? Cada bolo tem bolo que dá velocidade e tal. Certo. É... Tem outro aqui da força. Tem outro aqui da recuperação. Né? Aumenta sua recuperação. É estado. É... Da armadura. Né? Tá bem da hora esse negócio, então, velho. Vamos lá, que a gente precisa. Vem ali, a gente tem que comer... Deixa eu ver... Pegou 5, 10... 20... 20... E 50... Tem... É bolo pra cacete pra gente comer, velho. Muito bolo pra gente comer, mano. Aí eu preciso completar 3 conquistas daquelas ali. Né? Completa pra eu poder liberar a camisa também, velho. É tudo 45 nível 7, mano. Vamos lá. Ok. Vai ser difícil, cara. Da gente conseguir. Vamos viajar logo pra Solomon. Aqui, vamos lá fazer alguns bolos, né? Pra gente mostrar pra vocês. Como é que funciona aqui as paradas dos bolinhos e tal. Notaculations. Vamos passar por aqui. Ver se a gente acha alguma coisa também. Ah, tem outro ingrediente aqui, mano. Tem outro ingrediente aqui. Isso tá bom. Isso tá bom. Isso tá bom. Isso é bom. Vamos fazer aqui que vai... Vem atrás de nós. Sai de mim, gente, cara. Não te quero, mano. Aqui dá pra gente fazer um bolo de casa. Vamos tentar fazer aqui um bolo de casa. Gente, eu chego aqui no cara. Fazer o bolo. Roto. Chego aqui no cara. Fazer o bolo. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Um bolinho de chocolate. Vamos fazer o bolinho de chocolate. Vamos ver aqui se dá pra gente fazer um bolinho aqui desse aqui. Deixa eu ver aqui se sobrou ingredientes, mano. É, ingredientes secos só tem 3 agora. Isso que não vai dar. Seco e o úmido. Que deu o úmido? Quando deu eu tenho uns 10. Eu precisava fazer... Eu precisava fazer só mais um, mano. Aí dá pra fazer um bolo de coro e o íris. O bolo de coro e o íris... Ele deixa você mais rápido. Tá, galera. Tá, tem aqui... Deixa eu ver aqui. Qual produto que é. Seco. Bom, agora falta só mais um seco pra gente fazer. A gente vai ter que fazer outro bolo. Mas a gente vai dar uma olhada nesses bolos aqui. Pra gente entender como é que funciona. Tá aqui o bolo de mirtilho. Mirtilho. O sabor ligeiramente ácido desazado. A bola desenvolve parcialmente o dano recebido de volta ao ataque por um certo tempo. Olha. Que isso, hein. Bolo de manga. Aumenta os seus poderes defensivos por um certo tempo. Tornam os seus ataques mais poderosos. Deu bolo de chocolate, mano. Concede-lhe poderos de cura por um certo tempo. Caramba, mano. E o de arco-íris, galera. Ele deixa você... Tipo assim, muito, muito mais rápido. Eu não sei se a gente vai fazer o bolo de arco-íris, cara. Se vai contar quando a gente comer. Sai de mim, cara. Sai de mim. Sai de mim, velho. Caramba. 300 alfa aqui, cara. Sai. 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 Sai, velho. Larga do meu pé, cara. Deixa eu fazer meus eventos tranquilos. Vou pegar o que eu quis. Aqui. Achei o que eu tinha de. Eu não é hundo, cara. Eu quero um trenzinho seco, cara. Eu quero uma palhadinha mais seco, mano. Seca, seco. Cadê, velho? Vamos, velho. Eu queria fazer o bolo de arco-íris. Sai de mim. Eita, inteira. Bicho tá alvenindo, ó. Ó, ó, ó. Mas se eu não me engano, é essa parada ali que... Que acontece, cara. Deixa eu ver se eu acho... Geralmente fica alguns ingredientes por aqui. A gente dava sorte de achar mais um dedinho seco, né? Mas pelo jeito não demos sorte, não. Não demos sorte, não. Não demos sorte, mano. Tá bom, falando um negócio, eu vou comer esses bolos. Esse aqui, poder de cura. Usar. Aqui fica o poder de cura aqui. Certo? Vou comer todos, mano. Vou comer todos porque eu vou ficar bichão. Olha aqui. Reflexos. Certo? Esse aqui. Isso aqui. Absorbição. E o... Que ataque, mano. Agora eu tô... Tô forte pra caramba, mano. Olha isso aqui, rapá. Que não, moleque. Tem no ranc a vida. De jeito nenhum. Vê do céu. Esse bolo é muito foda, mano. Cacete, mano. Olha lá. Vai guardar uns bolos deles num PVP. Fiii, tua mãe. Vai tá... Eleito, cara. Olha isso. A gente tem que fazer o bolor de coelhos ainda, cara. Vou comprar um... Velho, eu vou... Eu vou até... Fazer um negócio que eu nem... Não vou comprar um bolor de coelhos. Só pra gente mostrar... Só pra me mostrar pra vocês, velho. Vai, vai, vai. Mata esse cara logo. Caramba, velho. Tá dando um dano... Violento, mano. Vou pegar aqui. Deixa eu comprar esse bolor de coelhos. Tem como você comprar, certo, galera? Ixi, 250, velho. Num bolo, cara. 250 num bolo, velho. E agora, piolo? Nem vou comprar, não. 250 num bolo, cara. Vou pegar essa parada, essa bandanazinha aqui. Agora, deixa eu ver o que eu tenho. Frequência, eu não quero nada, não. Deixa eu matar mais esse outro aqui, mano. Olha isso. O crítico sobe pra caramba. Então a gente tem o dano maior. Certa absorção. O reflexo e a cura, mano. E aqui, Faltou pra gente fazer o bolo só de morango, né? Foi. Só o bolo só de morango. A gente já vai ver aqui o que o bolo de morango faz, cara. Caramba, velho. Eu curti, caramba, a reação desses bolos aqui, hein, cara. Cacete, mano. Olha isso. Tá dando muito dano, velho. Vamos colocar aqui um boosterzinho aqui só pra gente ver como é que vai ficar, velho. Isso aqui com booster, velho. Imagina um booster violento, cara. Olha isso aqui. Caramba, velho. Caramba, velho. É muita... Vou pegar aqui que eu tenho que precisar vender essas paradas aqui, né, mano. Isso aqui pode deixar, não. Vou pegar. Eu recomendo você fazer um negócio aqui do... Pegar as missões, galera. Do que fazer sair hidropando as coberturas. Por que as missões, cara? As missões, a gente te dá um pouco de XP. Você faz ela muito rápido, certo? Ela te dá também um valor de dinodose bastante razoável, cara. Se não me engano, ela te dá 700 de dinodose, tá? Nas missões que eu tô fazendo aqui, certo? E eu... Eu quando for fazer, eu pego e pego as missões. Além de eu ganhar... Ganhar aí, né... Experiência, eu ganho dinodose que vou juntando, certo? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês te... É... Nossa senhora, o que enrolou aqui? Espero que vocês entenderam aí, né... O evento, como é que funciona. É um pouco complicado, né? É... Porque... É muito tempo você ficar rodando, 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 rodando. Eu acho que eu poderia ter colocado assim... Os ingredientes. Você sair matando os bichos, tá? E ter a chance de dropar os ingredientes, tá? Aí sim... Eu acho que você talvez conseguiria os 5 mil aí... Mas não colocasse também aí... Uma coisa muito difícil, né? Pra galera tá... Dropando aí, porque aí já fica mais complicado, né velho? Né? Deixa eu vender um pouco de coisa. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueço de deixar aqui o super like. Aquilo comentarizinho aí... Maroto. Tá, galera? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí... Do evento, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado a todos. Falou. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.